Marcos capítulo 4 E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, Ouvi, Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhes, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, A voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E, da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas, não tem raiz em si mesmos. Antes, são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas, os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto. Um, trinta, e outro, sessenta, e outro, cem. E disse-lhes, Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a voz, e ser-vos-á ainda acrescentada a voz que ouvis. Porque ao que tem, seria dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite, ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último, o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te! Aquieta-te! E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que estáis tão temerosos? Como não tem desfé? E o vento se auto Vibeixeizado? E o Bateá?